Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, vamos começar. Sente-se em um local bem tranquilo, alinhe sua coluna e faça discretos alongamentos para começar a preparar e despertar seu corpo. Sente-se em um local bem tranquilo. E mantenha as palmas viradas para cima. Agora, gentilmente, feche os olhos. Respire de maneira lenta e profunda. Quando inspirar, preencha-se do agora, leve para dentro de si todas as boas energias e e a paz proporcionada pelas primeiras horas desse dia. Sinta seu abdômen se expandindo e se contraindo. Ao expirar, imagine-se eliminando todas as toxinas físicas e mentais. Relaxe corpo e mente em silêncio. Renove-se. Tchau. 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 Com calma, reconheça cada movimento de seu corpo. Reconheça as delicadas nuances de sua respiração. Durante esse dia, seja como a água que se adapta facilmente a qualquer recipiente. Inspire de maneira lenta e profunda, sentindo a temperatura do ar que entra por suas narinas. Ao respirar, esvazie-se totalmente, relaxando, tranquilizando sua mente e seu corpo. Observe-se por um tempo e deixe que sua respiração encontre novamente um ritmo suave e natural. Ao longo do dia, se estiver cansado, agitado ou até mesmo ansioso, repita essa meditação. De coração aberto, você pode escolher como se sentir em relação a cada novo acontecimento. Isso pode fazer do seu dia uma experiência pacífica e prazerosa. Permita-se experimentar pequenas pausas para se conectar amorosamente consigo mesmo. Viva esse momento em sua totalidade. Inspire. 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 Seus dias já são tão corridos, permita-se parar. Seus dias já são tão corridos, permita-se parar. Muito bem, movimente cada um dos dedos de suas mãos. Agora, os dedos de seus pés. Movimente seus ombros e note como já estão mais leves. Vire sua cabeça de um lado para o outro, bem devagar, respirando vigorosamente. Quando quiser, apenas no seu tempo, abra os olhos. Medite todos os dias e notará a longo prazo que a sua vida terá mudanças extraordinárias. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Medite todos os dias. Medite todos os dias. Amém.